Sítio Novo Lar, minha gente Hoje eu estou aqui mostrar pra vocês A vacinação das Matrizes que estão na maternidade Dos leitão, a vacina de 15 dias Que é preventiva E vou fazer também de reprodutores Nós temos 3 na granja Vamos fazer também a de 6 meses Vocês sigam o vídeo aí, curta, compartilha Ative o sininho e vamos embora pessoal Vamos pro vídeo Bom família, dia de vacinação Hoje aqui na granja 15 dias de vida Vai ser aplicada a Mipravac Vai ser aplicada Nas Marran também, nas matrizes L100, essa aqui Vai ser aplicada Que é a da Pavloviroso Em 15 dias A gente se aplica nas Marran, 2ml Vocês aí vão acompanhando agora Olha como eles estão lindos Então topado Topado, topado Topado Dia de vacinação em geral Mãe, tudo Bastento dela SR1710 Da São Roque Boa mãe Vamos testar de aprovada Aí vamos fazer essa vacinação aqui Minha gente É indicada para pavavirose Suíno Suíno E Lepspirose Suíno Vamos estar fazendo agora Essa vacinação na Marran 15 dias depois de parida Bom família Agora vamos estar fazendo a Mipravac No Suíno Aí Mipravac Vacina Nativa Contra Calamonia Exotética Tá vendo o reitão agora E aqui é assim Todos vacinados Tá mamando aí Vê se tá prestando desenvolvimento Aí família Capa de revista Olha a estrutura desse animal Olha E olha Olha a carraçãozinha ali Olha a carraçãozinha pré-inicial Agora meu gente Olha esses aqui Olha Filho da SR-17-10 São ropa Um Pietran Tradicional Peru São tudo filhos do lobo aqui O lobo agendeu ele Letra Precisa Pirada Corre tambora A tr Veterans C lasciante Corre Corre Carre Corre Se inscreva no canal. 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 E aí